A batalha que batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao bom capitão Pode receber, Lourenço, como galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E ousar Jesus cantar E da salvação falar Alas ao Senhor levai Breve Eita E aí mamíferos, tudo beleza? Eu chamo os caras de mamíferos Tá estourado no Brasil todo E eu tô aqui na residência dele, uma honra E a gente vai falar um pouquinho da história desse cara Que ele é um mito mesmo O cara tem um ouvido que nós chamamos de ouvido de rato, viu? No Ceará No Ceará No Ceará a gente chama de ouvido de rato Tchau 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 Como se cumpre na vida de todos nós. Tipo, a Bíblia diz que... Vou só explicar. Ele é que me conhece muitos anos, como ele falou. E sempre eu peguei o meu instrumento, ou teclado, ou guitarra. Geralmente eu pego a guitarra que é mais fácil de levar, né? E eu pego a minha guitarra, ele é que me conhece. Eu vou aonde os músicos, né? Não vão. Eu não estou criticando os músicos não, certo? Realmente é muito bom você tocar ensaiado. Eu acho que é uma organização para Deus. É muito bom. Mas assim, como os músicos gostam de tocar ensaiado, eu também gosto. É legal a gente fazer a obra de Deus sem ser relaxadamente, né? Tudo direitinho é ótimo. Só que eu senti no coração, acredito que foi Deus que me incomodou. De pegar a minha guitarrinha e sair essa ensaiada mesmo. Saí todo o câmbio nas igrejinhas. Eu toco também igreja grande, mas o meu coração era tocar nas igrejinhas pequenininhas onde não tem músico. Tanto na periferia, seja de qualquer bairro, como no interior do estado. Eu pego a minha guitarrinha e vejo com a igrejinha que não tem ninguém tocando, só os irmãozinhos cantando. E eu vou lá com a minha guitarra, alegrado àquele culto, né? Porque muitas igrejas que eu vou tocar nunca teve um músculo lá, ou se teve faz muitos anos. E os irmãos não tem a prática de cantar, né? Ele não tem porque, ele não tem costume, ele não ensaia, não tem músculo lá, ele se canta aleatoriamente. Então, a realidade é essa. Então eu vou lá, geralmente quando eu chego, os irmãos não estão acostumados com músculo, né? E às vezes encontram algumas pessoas atonadas, né? Pessoas que realmente não tem costume, às vezes saem um pouco do ritmo também. Mas eu tô ali. Eu tô ali pegando, tô segurando a peteca, como eu já falei. Eu seguro a peteca até o fim. Se mudar de tom, eu mudo também. Se diminuir o ritmo, eu mudo também. Se acelerar, eu acelero também. Porque a gente vê que às vezes tem uma banda já ensalhadazinha, tudo direitinho. E se o cantor é errado, é o da banda. Se ele mudar de tom, acabou os tom, não vai procurar, acabou os tudo. Aí, eu tô lá. Eu conheci muitos músicos que nós, nós, você também conhece, mas eu não vou falar o nome, nós que nós somos pessoas éticas. Que nós chamamos, tem pessoas que nós chamamos até de maestro, porque são maestros pra nós. As pessoas que tocam todos os instrumentos, escrevem muito bem em partitura, dividem pra todos os instrumentos. Maestro, né? Muitas vezes não tem formação acadêmica, mas a gente considera como maestro, porque faz tudo que o maestro faz. E essas pessoas, eu já vi deles guardar o instrumento. Quando chega na igreja, que os irmãos são matonais, como você gostou de colocar, quis colocar, guarda o instrumento. Então, assim, eu acho que, nesse primeiro momento que a gente tá conhecendo você aqui, o Brasil tá conhecendo você através desse vídeo, né? Falando, realmente, quem é o Albuquerque, quem é o índio pentecostal, já ficou a primeira lição, que é a questão da humildade. As campanhas na rua, né? Que você, se eu ver seu vídeo lá, não tem teto, bicho. Você tá ali na rua, né? A igreja tá ali na frente da igreja, ali, nas estruturas da igreja, mas a igreja nem teto tem, né? Quer dizer, você tá ali no relento. Então, as pessoas não querem, né, bicho? O que os músicos querem? Os músicos querem palco, né, cara? Inclusive, nas igrejas aqui no Ceará, a gente tá, chegou num ponto que a gente tava enfrentando vários problemas com relação a ter duas bandas na igreja, ou três, porque tem a banda que toca no domingo, tem a banda que toca nas festas. E as igrejinhas só, sem ninguém. Os irmãos cantando sozinhos, sem ninguém. E tem a igreja, e tem a banda que só toca nos cultos que não tem ninguém, né? É, é, cara, é um negócio incrível. Eu já fui convidado aqui várias vezes para as igrejas que tem por aqui, outros bairros, bairros melhores, assim como Alteota, os bairros dos ricos, que falam, né? E já me chamaram lá pra tocar em algumas igrejas, e já toquei pra participar da banda. Só que tinha quatro bandas. Nossa, cara, quatro bandas. Nós tocamos um domingo por mês aqui, eu digo. Não dá pra mim não, meu filho. Porque eu vou tocar um domingo aqui, e aí eu vou ficar tocando só um domingo por mês, e a obra de Deus precisando outros cantos, não dá não. Fica aí vocês aí, que já tem gente demais. Vou pegar minha guitarrinha, e vou no meio do mundo ali. Meu Deus, quatro bandas, bicho. Eu tive que tocar só um domingo, no mês. Nossa, cara. Como é que eu vou fazer o negócio desse, a obra? É, a gente paga, essa galera vai pagar preço. Eu não acredito que não paguem o preço alto, porque meu irmão... Eu não sei não, só sei que eu faço isso aqui, né? Você é fera demais, você vai pagar o preço aí, você vai dormir. Eu não sei, só sei que dá pra mim não. Meu negócio é esse. Agora sim, vamos lá. Como a maioria dos músicos, não estou criticando o músico, certo? Como a maioria dos músicos, né? Gosto de tocar ensaiado, que realmente eu até elogio, porque eu já falei uma maneira organizada, né? De fazer a obra de Deus, beleza. E eles não tem o costume de fazer como eu faço, né? Pegar a guitarrinha e tocar em qualquer canto, sem ensaio, sem saber que música é, sem nem conhecer os irmãos, nem a igreja, nem o bairro, nem o interno, nem nada. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que é difícil. Isso é blé blé. É, é o raiz, não é fácil. Então, mas só que tem uma vantagem. Você vai aperfeiçoar o seu ouvido, a vantagem é essa. Você tocar ensaiado é uma coisa, e você chegar no canto e começar a tocar e você atrás, aí você está exerce o seu ouvido, né? Aí você já fica o cara com o músico independente, né? Não é que não precisa de ensaio. Todo mundo precisa ensaiar, mas eu gosto de fazer isso, e isso tem aperfeiçoado muito o meu ouvido. E outra coisa, como eu falei no começo, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida e está se cumprindo como na vida de muitos. A Bíblia diz que aquilo que você faz em secreto, o teu pai celestial vai te recompensar em secreto, né? Ele fala com dez bolas, que a mão direita não vejo, a esquerda, aquela coisa toda. Então, eu acredito que o que eu estou fazendo, em secreto, eu não anuncio para ninguém. Eu vou aqui, vou lá e tal, tal. O que eu estou fazendo em secreto, Deus agora está revelando para o mundo. Chão de bola. Sem eu nem querer, eu nem sabia disso. Eu peguei o celular naquela igreja humilde, não tinha nem onde colocar o celular, coloquei foi no chão. Você vê o vídeo, coloquei no chão, porque não tinha nenhum banco para me botar. Coloquei no chão, senti o desejo de resistir naquele momento, toquei, não sabia que ia acontecer isso, eu não sabia que ia nascer um mito pentecostal, as pessoas iam gostar tanto. Eu apenas compartilhei, eu acho, para dois ou três amigos. Olha aí, que coisa legal, cara, um músico amigo meu. Olha aí, a coisa legal aqui é a moça do monitor, eu peguei aqui os tontudinhos, que coisa legal, os caras, não, acho que isso aí é muito difícil de fazer. Eu posso mandar para o grupo da minha igreja, eu digo, pode, mandou, eu só sei que um pouco por dia, estava estourado, caiu o negócio, o meu irmão dele, o cara estava estourado o Brasil todo, é isso aí, isso aí, meu irmão, parabéns. Eu não esperava, né, mas as pessoas até me cobraram um canal, porque eu não tinha Facebook, eu não tinha canal, eu não tinha Instagram, não tinha nada, eu sou um cara fora das redes sociais, eu entrei agora, só está com um mês e dez dias, mais ou menos, que eu entrei nas redes sociais, porque as pessoas insistiram em pedir o meu canal, e eu dizia, eu não tenho canal, eu não sabia nem o que era, então com a ajuda da minha filha, eu fui conversar com a minha filha, está todo mundo pedindo o canal, como é isso aí? Pai, se eu quiser, eu faço o canal, é no YouTube e tal, depois faça que eu vou tocar nas igrejas e vou colocar os vídeos do canal, beleza. Graças a Deus, irmãos, só estou com um mês e dez dias, mais ou menos, já passei de dois mil inscritos, o pessoal está gostando mesmo. Show de bola, eu passei um ano com cem inscritos, meu filho. Foi? Um ano. Mas agora você já está com mais de duzentos mil aí, né? Não, mas é, é a caminhada, a jornada, mas é isso aí, você já começou estourado, já está com quase três mil, com um mês de canal. E eu fiquei muito feliz, não é por fama, não é por nada não, é porque eu não sabia nem o que era canal e hoje eu posso gravar os irmãos da igreja cantando, coloco no meu canal, as pessoas assistem, compartilham e eu sei que as letras, que a música é uma pregação, né? Então essas músicas, esses hinos estão aí por todo canto do Brasil e do mundo, então muitas pessoas vão poder ouvir, né? E muitas vezes você está passando um problema, alguma coisa, aquela letra fala diretamente no seu coração. Então eu estou muito feliz por isso, eu não estou atrás de fama, estou atrás de nada, porque eu nem esperava isso, né? Mas eu estou muito feliz porque agora eu posso gravar, colocar no meu canal e através do meu canal do YouTube, que já está com mais de dois mil inscritos e eu espero que cresça mais, o nome do canal é Albuquerque Guitarrista. Muitas pessoas aí não conhecem, Albuquerque Guitarrista. Vão lá, se inscrevam e ajudem a obra de Deus. O que eu quero é que cresça mesmo para não poder colocar os irmãos das igrejas e eu vou continuar, não vou parar não. Continuar tocando nas igrejinhas do interior, seja onde for, com os irmãos e vou colocar os vídeos no canal e eu quero que vocês se inscrevam, Albuquerque Guitarrista, compartilhem, que muitas pessoas possam ser evangelizadas, né? com cozinhos, né? E outra coisa, as pessoas estão pedindo aulas, né? Para dar aulas. Você tem toda a condição para isso. Eu vou, eu vou, já, já tenho umas aulas de harmonia, eu vou continuar dando mais aulas, certo? Vai dar sério. Eu vou, eu vou passar para as pessoas também, eu tenho o desejo de passar para as pessoas, aquilo que Deus me deu, né? Certo. De graça. A Bíblia diz que dá de graça, porque de graça é esse mesmo. Máximo, máximo. De graça. Máximo mais, cara. Máximo mais aí. É de graça. Eu vou passar no canal, vou fazer vídeos ensinando tanto quem está começando, quem quer aprender, tanto as pessoas que são iniciantes intermediários. Eu acho que eu tenho condição de dar até para avançar. Com certeza. Com certeza. Eu acho que ninguém sabe que nós somos eternos aprendizes. Eu acho que eu posso passar alguma coisinha, né? Com certeza. Vai dar certo, viu? Irmão, olha que você... Vai pegar essa principiante, vai dar certo. Com certeza. Não, meu irmão, você está lá para qualquer nível. Olha, eu vou ensinar muitos bisus de um desenvolver o ouvido relativo. Certo. E depois eu vou falar sobre isso. Olha, tem pessoas que ligam com o meu WhatsApp, porque eu sou um cara bem aberto mesmo. Coloquei o meu WhatsApp no canal. Tá certo. Quem quiser tirar a dúvida comigo, eu coloquei lá. Então, pessoas lêem para mim. Eu não tenho ouvido absoluto, eu não sei o quê. O que é que eu faço? Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus. Se eu disser a você, meu amigo, que o ouvido relativo, desenvolvido, é muito melhor, porque o ouvido absoluto é aquele cara que sabe as notas. Se ele não estudar o instrumento, ele vai ser um guitarrista bom, um tecladista bom, não. Ele tem que desenvolver o ouvido relativo e estudar o instrumento. E eu tenho as técnicas, viu? Eu vou fazer um vídeo. Eu sei que não dá tempo aqui fazer e ensinar, mas eu vou fazer um vídeo ensinando as técnicas de como desenvolver o seu ouvido relativo e a galera vai ficar bom, ó. Pegar música de bola. Porque você sabe que tem muitos músicos bons que têm uma deficiência na parte do ouvido. Sim, sim, claro. Porque ensaiado, né? Músicos acadêmicos, músicos que saem em conservatórios, músicos que são formados pela... Por exemplo, eu conheci músicos formados pela Universidade Estadual do Ceará, que vieram pedir para eu cifrar músicos para eles. Pessoas que são muito ligadas à partitura, né? Você também toca, né? Com cifra analítica e tal. Você sabe. As pessoas ligadas à partitura, que lá na banda da Gloriosa é tudo para a partitura, não é cifra analítica. Agora tem uma coisa lá para o pessoal, eu sou um pouco diferenciado lá disso. Assim, eu ensaio com eles, eu não gosto de estar com papel na minha frente. Eu dou uma ensaiada com eles e eu digo assim, até brincantesco, isso aqui na minha frente, tá entendendo? Aí o pessoal se admira porque eu decoro e toque de ouvido. Todo mundo com partitura lá e eu sem papel. Mas eu vou porque quando a gente vai tocar no shopping, essa apresentação da banda, todo mundo leva um instante e uma pasta e eu vou só com o meu instrumento. Não leva nada não. Eu gosto, mas é isso. Não, eu não estou me soltando. Eu gosto de decorar, não gosto de andar com papel. Porque, eu vou dizer algo para vocês, é muito bom você ter a partitura, para tocar por ela, mas, sério, se você se acostumar demais com isso e todo vídeo que você for tocar, só tocar com partitura, no dia que você esquecer a sua pasta na apresentação, você se acabou. Viu? Você não pode ser dependente da partitura de cifra, não. Você aprende, tente decorar, colocar na cabeça e tocar mesmo instrumento. Porque, se um dia você esquecer a sua pasta, acabou o músico. Eu já vi, eu já vi músico que ia fazer solo, esqueceu a pasta, acabou o músico. É complicado isso aí. Com certeza, meu amigo. Com certeza. E como eu estava dizendo, né? Quem toca a partitura, ele tende a não desenvolver a percepção musical, tende a não desenvolver o ouvido, né? Justamente por essa dependência, né? É como um aluno meu disse assim, professor, eu não consigo desenvolver a questão de afinar o meu instrumento só no ouvido. Eu disse, solte o afinador eletrônico. Pare de afinar pelo afinador eletrônico. Às vezes você está ali num evento, está tocando e tal, que vai passar afinação rápido, está muito barulho, então você pode usar afinador e tal, eletrônico, não sei o que. Mas é legal você afinar no ouvido mesmo, na tora, começa ali. Então, tem certas coisas, né? Algo que é que se você não meter as caras, não tirar assim na unha, porque a nossa geração, cara, era uma geração que dá fita de áudio, né? Dá fita cassete, disco. Tira na internet, não. Tirava ali a música ali do disco, meu irmão. Era muita treta, meu irmão. Pode tirar um... Olha o sofrimento. Acorde que a gente nunca nem tinha visto, nem ouvido. Você pegar, por exemplo, eu me lembro bem, tirando uma música do Djavan, né? E você... Eu bem sei, se vem de Deus, o céu ficar azul... Te vira. Cara, só acorde... Só... Cada compassinho desceu um acorde, meu irmão, que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha ouvido. E o pior, a fita de áudio... Tendo que desafinar o violão pra poder... Então, essa... Esse trabalho árduo que a gente fez, né? Fez com que a gente desenvolvesse o ouvido, né, cara? E no canal, no meu canal, eu falo bastante sobre essa questão de tocar de ouvido, porque eu tenho um curso, né? Eu não sei se eu já falei pra você. Eu tenho um curso que ensina as pessoas a tocar de ouvido, né? Esse dia eu lancei também um vídeo sobre ouvido absoluto, falando e classificando todos os tipos de ouvido absoluto, né? E falo também sobre a questão do ouvido relativo. E o ouvido relativo, meu amigo, é um tipo, é uma vertente de ouvido absoluto, tá? Segundo as literaturas, segundo os estudiosos dentro do assunto, né? Então, é muito importante. É assim, ó... Eu vou te falar um pouco... Fica à vontade, fica à vontade. Que é a diferença que eu vejo. Como eu falei, o ouvido absoluto, você toca e ele sabe qual é a nota. O ouvido relativo, o seu cérebro, ele vê os graus, entendeu? Ele vê assim, ó, primeiro grau, quarto grau, quinto grau. Tu pode até não saber qual é a nota do tom. Sim. Mas tu já sabe os graus. Tu diz, tudinho os graus. O cara que é bom desenvolver o ouvido relativo, a música tocando aqui, ele já sabe tudinho os graus. Não parece que ele pegaria instrumento, não. Porque o cérebro dele, do ouvido relativo, é isso, é graus. Então, tu pegar os tubinhos, só o tom, deixa eu ver aqui. Aí é ré, então. Tu já sabe que o primeiro grau, ré, a tônica. O quarto é o sol, o quinto é o lá. E por aí vai. Tu já... Pronto. Eu, você e muitos também. Eu, assim, se eu ouvir uma música, se não for tão difícil, né? Eu só ouvindo aqui, eu já sei como são os acordos. Show de bola. Tá entendendo? Eu acho que a maioria dos músicos não é assim. Eu tava em casa, e aí um... É, quem toca de ouvido, tem que ter ouvido absoluto. Se não for muito troncho, se não for muito troncho. Sim, sim. Eu sei tudinho aqui. Se eu pegar o instrumento, eu só ouvindo aqui, eu já tô tomando. Porque a gente, né? Atenção. Traduzindo o dicionário do Cearenseis. Troncho quer dizer difícil. É. Então, pessoal. É. A gente parou onde? Rapaz, a gente parou no troncho. Sim, é no troncho. Cara, eu tenho uma história pra te contar, que é o seguinte. Justamente sobre essa questão aí de pegar a música sem instrumento, né? Eu tava na minha casa e um maestro, o bicho menino, ligou, né? Rapaz, vendo que na minha casa eu tô escrevendo aqui a partitura pra banda, que é tipo um Big Bang lá, né? E aí, eu não tô conseguindo entender esse acorde, não tô conseguindo pegar esse acorde, né? E aí, eu cheguei lá, cara, ele bota a música pra tocar. Cara, quando ele chegou na parte lá e disse, é esse acorde aí, eu já sabia que era o Si bemol 713, mano. Sem estar com o instrumento na mão, cara. Posso dar uma dica? Dá vontade. Que você falou agora. Gente, é importante ouvir música, muita música e todo tipo de música. Ele aqui, ó, ele escuta muita música, com certeza ele já sabia qual era o acorde, porque ele já toca muitas músicas e o seu ouvido é como se o seu cérebro decorasse. Você escuta uma música aqui e tem um acorde que você já toca aquele acorde. Ah, já sei qual é, como ele fez. Então, escutem muita música. Pode ser música boa, pode ser qualquer tipo de música. Sim, sim, claro. Qualquer estilo, é bom. Qualquer estilo, seja o qual for. Seja forró, reggae, funk, valsa, guaranha, boleiro, rock, seja o que for. Escutem muita música, escutem, 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 porque isso aí vai ajudar no ouvido de você desenvolver, não é isso? Show de bola, perfeito. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Esse aqui é a munteca, o mito pentecostal. Esse cara aqui, meu amigo, tudo que ele está falando aí é verdade, verdade, meu amigo. E, assim, todo mundo quer saber também um pouco sobre o teu histórico, assim, né? Onde você estudou, se você tem algum histórico de estudo. Porque eu sei que a gente aprendeu muita coisa só, né, Moqueque? A gente é autodidata e tal. E ser autodidata não quer dizer que você é melhor que ninguém, tá? Nem que você aprendeu sozinho, ah, ninguém nunca te ajudou. Não, o autodidata, ele faz o quê? Ele pega, ele tem a capacidade de galgar conhecimento, né? Por exemplo, ele pega livros, pega videoaulas, pega, sabe, até mesmo uma música, é uma fonte de estudo. E aí ele tem a capacidade de se organizar. Quer dizer, ele galgou o conhecimento. Ele se organiza e aprende com aquilo. Isso é autodidata. Então, assim, eu sei que você também é, mas você já estudou em alguma escola, alguma coisa assim? Fala aí pra gente. Sim, mas depois, no tempo que a gente conversou, como você falou, o disco vinil, né? Certo. Não tinha internet, não tinha nada de YouTube, essas coisas não. Era na Tora mesmo. Certo. Como diz o Cerencio, né? Era na Tora, na Tora. Na barra. Sem recurso. Então, assim, eu já comecei a aprender praticamente só. A minha irmã, né? Eu era pequenininho, um meninozinho, ela me deu um pianozinho da L, com as letrazinhas em cor, eu comecei a aprender aquela cor toda. Depois meu pai que me fez um violão, o meu pai foi na Tora mesmo só. Aí depois, já grande, já tocando, foi que eu senti a necessidade de me aperfeiçoar mais. E eu fiz o conservatório de música, talvez depois você, né? Sim, sim. Eu fiz lá. Renomado. Muito renomado. É muito bom. Muito bom. Então, eu aprendi muita coisa lá. Muita teoria, né? Muita coisa legal. Foi isso aí, só o conservatório. Só o conservatório, né? Foi. Legal. Mas deve ter te dado muita base, alguma base teórica, né? É. Com certeza. É. Dentro de estilos, música brasileira, talvez você estudou bastante lá. Legal, cara. Show de bola. E assim, basicamente o que você estudou, né, Buquex? Você priorizou a parte de pegar músicas? Ou você priorizou a parte de teoria e prática? Como é que é teu estilo? Porque eu vejo que teu estilo é bastante pessoal, né? A tua técnica é muito própria. Você não gosta de usar palheta, né? Nem pedal. Pois é, você não gosta de usar pedais. Então, assim, você tem uma pegada muito interessante porque é tua, né? É. Então, fala aí um pouquinho sobre isso, né, pra gente... Pois é. Eu tenho essa pegada minha porque, na verdade, eu não tive professor no início, Chai, né? Aprendi na Tora, como eu disse. Então, eu não tinha condições de comprar pedal, não tinha condições de... Eu não vou dizer que começou a comprar uma palheta porque, pelo amor de Deus, eu falo até com leite de roda, é um... Você lembra do leite de roda? A minha guitarra que é praticamente um leite de roda, né? Pô, olha aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse leitezinho, isso aí, é de roda. O fundo da mantegueira, né? Isso também. O fundo da margarina. Você pega ali... Mãe, posso cortar essa... Porque a mãe também quer usar o fundo da mantegueira, né? Pra mandar uma mantegueira. Minha mãe vai me matar, viu, bicho? Se a galera... Ela vê que eu tava falando assim. Uma coisa, puxa a outra. Mas esse tempo já passou, graças a Deus, Deus abençoou, né? Pois é, eu tenho esse meu estilo aqui porque eu aprendi só em Deus, né? Aí eu tenho esse estilo. O conservatório foi só pra aperfeiçoar algumas coisas, algumas teorias, né? E aquilo que eu fazia, que eu achava legal, eu não sabia o que era que eu tava fazendo. Eu descobri, ah, mas isso aqui e tal. Você viu que pra dar uma luz, né? Já aprendi algumas coisas lá. Conservatório muito bom. Mas esse estilo que eu tenho aqui, eu não peguei no conservatório, não. Não, com certeza você já foi lá já depois de muito tempo. Então, quer dizer, realmente você já tinha o seu bagagem. Você foi pra dar um algo a mais, né? Um ano no seu conhecimento, né, cara? Exatamente. Então é isso aí, cara, é muito importante, né? E assim, a experiência que você tem, meu amigo, porque você já tocou com Deus e o mundo, vou falar a verdade aqui, né? Você já tocou com muita gente e todas as igrejas que a gente conhece aqui da região e outras regiões também, né? Eu já fui tocar no show de Jazz e Blues, que era a Miran. Sim. Já fui tocar com a guitarra. O pessoal dizia assim, como é que pode esse cara? Cadê os pedaços? Eu disse, eu não. E a guitarra era um Janine que eu levei. Uma guitarra aí. Ah, Janine é topo. Não acredito não. Aquela antiga bruta. Fui lá, toquei sem palhetas, sem nada. Eu gostei, deu certo. A fenda brasileira. Deu certo, um Janine sem palhetas, deu certo. Foi legal. A gente vai lembrar que é o melhor evento que nós temos aqui, no Ceará, né? Mas eu só fui duas vezes. Não, não. Não quiseram mais não. Só fui duas vezes, não quiseram mais não. Esse cara é um milhão. Não quiseram mais não, viu? Meu irmão, esse cara é top. Então, assim, cara, show de bola. Sua história linda, cara. Sua história top demais. E a maior lição que a gente vê aqui, né? Do Albuquerque, o mito pentecostal. Então, é a questão da humildade. Você pode dar um conceito de luz? Sim, com certeza. Pessoal, se vocês têm uma igrejinha perto da casa de vocês, que não tem ninguém tocando, seja onde for, dá uma força lá. Seu desgraça. Deixa de ser ruim, miséria. Eu desculpa. Pelo amor de Deus, por que vocês estão? Gente, dá uma força aí, gente. Para algum igrejinho que estivesse em luz, para lá. Para os irmãos lá. Não, não é uma lição de humildade, senhor. É show isso aí. Deus agradece, né, cara? O senhor só quer palco, mano. O senhor só quer palco. O cara só quer tocar de domingo, só quer tocar nas festas. O pessoal, ele está pegando no pé de vocês, viu? Como é que pode, cara? Meu irmão, eu não ensino isso para os meus alunos, não, cara. O aluno tem um negócio de... Eu só quero... Se estrela? Estrela o quê, cara? O negócio de ser estrela? A estrela é Jesus, né? Com certeza, meu irmão. Então, meu irmão, fica a lição, né, cara? Acho que, além de todo o conhecimento histórico, a bagagem que esse cara tem, para qualquer que tem, eu acho que esse lance da humildade é que o que ele está fazendo para a obra de Deus, né? É um negócio, assim, incrível, né, cara? Então, Deus possa abençoar cada vez mais o seu ministério, né? O canal Albuquerque Guitarrista, todo mundo se inscreva lá. Você organiza bastante essa questão das aulas, né? Que deu também o assunto biológico, né? Que eu sou seu amigo, que eu sou seu fã. Começou tudo tão de repente, o canal só tem um mês, um mês de dez dias, né? Começou muito de repente. Então, eu estou me organizando. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou passar o meu conhecimento, quem quiser aprender, né? Vou passar o que eu puder, como eu falei, vou passar de graça. Eu tenho todo o prazer, vou fazer vídeos, vou colocar no canal, para quem está aprendendo, para quem já sabe, como eu disse, somos eternos aprendizes. E vai dar tudo certo para a glória de Deus, viu? Pessoal, compartilha aí com pessoas que querem aprender, né? Querem se aperfeiçoar. Tem muita gente aí aprendendo, né? Muita gente tocando na igreja. E eu quero ajudar essas pessoas de coração. Quero ajudar a desenvolver o seu ouvido relativo, a fazer substituição de acordes. Tem muita coisa legal que eu posso passar para vocês. Posso garantir isso? Para ajudar. Perfeito, perfeito, perfeito. Pois, meu irmão, vamos fazer o que mais interessa, né? Quer tirar um som? Vamos tocar, né? Vamos tocar. Vamos tocar aqui uma música chamada Meia, 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 da banda satanista. Não. Não, não é essa, não, cara. Quando Jesus estendeu sua mão. Dá para? Sim, vamos tocar essa música aí. Vamos fazer um esquema blues. Esquema blues. O que você acha? Viu? Sem ensaiar mesmo? Sem ensaiar? Sem ensaiar, bora. Viu o que é que ele sai? Passa a melodia. Passa a melodia. Você faz os acordes. Posso fazer uma entradazinha aqui? Beleza? Eu vou colocar aqui, uma bateria aqui no blues, certo? Deixa eu ver. Se ela vai ficar lá. Se ela vai ficar lá. Música 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 Música